Música Olá, está no ar o Perfil, o programa que apresenta a você, os vereadores da cidade de Barueri. Hoje nossa conversa é com o Cascata, vereador que está em seu terceiro mandato na Câmara e que vai contar um pouco para a gente da sua história de vida e da sua trajetória política. Vereador, um prazer tê-lo aqui nos nossos estúdios, obrigado pela presença. O Erickson, que agradeço, é um prazer estar aqui e poder contar aí para o povo de Barueri, nossos eleitores, nossa história, né, o que a gente fez, o que a gente está fazendo e o que a gente pretende fazer. Obrigado pela oportunidade. Um prazer, é exatamente essa a ideia, contar um pouco da sua história e do que você tem feito pela cidade e o que pretende fazer, obviamente, mas essa história não começou em Barueri, né, começou na Bahia, na cidade de Ipirá, foi isso? Como é que foi essa vida lá na infância na Bahia? Foi bastante dura, como eu já vi você relatando aí no plenário da Câmara. É, a gente é nordestino, nasci no estado da Bahia nos anos de 1967. Sou de uma família de dez irmãos, meu pai e minha mãe sempre morou na roça, como a gente fala lá, né, quando a gente fala em agricultura é os grandes, né, nós não, nós era roceiro mesmo, né. E na roça a vida, ela é gostosa, porque ela é pacata, ela é uma vida com a segurança diferenciada, qualidade de vida, mas em desenvolvimento, em cultura, em planejamento é uma vida muito difícil. E de muito trabalho também, né. E põe trabalho nisso, né, minha jornada, ela começava por volta das 5h40 da manhã e se encerrava lá para 5h, 5h30 da tarde. E olha que não era fácil, né. E o que a família cultivava lá? Então, nós morávamos na roça, lá nós criávamos o que se pia na roça, galinha, porco, gado, ovelha. E deixa eu te falar, eu vim ver um pãozinho, eu vim comer um pãozinho, bolacha, danone, eu tinha 16, 17 anos, até porque nós morávamos longe da cidade. E a nossa comida, nós sempre se alimentamos bem, graças a Deus. Só que era toda artesanal. Passou a infância e a juventude lá na Bahia e quando estava próximo dos 20 anos, veio para a Barueri, é isso? É, a gente... Eu nasci em Pirar, na roça, né. Morei lá, tem meus 16 anos, né, trabalhando na roça, estudei na roça. Só para você ver o grau de dificuldade nosso, a gente, na minha época, a gente fazia o ABC, a cartilha, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aí você tinha duas opções. Ou você ia terminar os estudos na cidade ou você parava, porque era o limite da escola no interior. E nem todos os pais que moravam lá, inclusive o nosso, até porque nós éramos dez irmãos, tinha condições de mandar para a cidade, que ia ter todo ano despesa, tinha que ter aluguel, tinha que ter água, tinha que ter roça. E era uma pessoa a menos para trabalhar na roça. E uma pessoa a menos para produzir para os menores comerem. E eu tenho dificuldade de conhecimento e cultura devido a isso. E a gente, com 16 anos, eu fui trabalhar. Eu fui vender sorvete, eu trabalhava na roça. Aí fui trabalhar num posto de gasolina perto da cidade. Ficava dentro da roça que nós morávamos. E a cidade, no meio, eu trabalhei lá uns um ano, mais ou menos. Aí fiz 17 anos. Fui para Salvador, para a casa do irmão meu, que meus irmãos mais velhos já tinham ido para Salvador. E lá nós fomos trabalhar numa recalchutagem de pneus. Pneu velho, a gente recalchutava e deixava ele novo, esses pneus. E o pessoal recalchuta. Eu trabalhei acho que uns quatro, cinco anos nisso aí. Mas nesse meio tempo eu passei de maior, tirei minha documentação. Aí eu tenho um irmão que mora comigo até hoje, o João Rios. Mandar um beijo para ele, que eu amo muito o meu irmão. Eu amo todos. Eu falo de João Rios, mas sempre foi junto. O João Rios, ele trabalhava em obra, numa firma de obra em Camaçari, se eu não me engano, ou Simões Filhos. E essa empresa, acho que era OAS, se eu não me engano, tinha pegado uma obra para fazer aqui no Alphaville. Até eu brinco com o pessoal, sou um cara chique, né? Eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu cheguei, o primeiro lugar que eu morei aqui, o primeiro lugar que eu conheci foi o Residencial 5. O Alphaville 5. Foi morar em Alphaville. É, só que naquela época só tinha duas casas, as outras eram tudo de construção. Eu morava lá, mas eu morava num alojamento de obra. E morei lá por volta dos oito meses, um ano. Depois eu conheci um encanador que fazia o encanamento da obra lá. Aí me alugou um quartinho no Jardim Tupã. Aí, cara, eu fui para lá e nunca mais. E aí foi sua primeira casa mesmo em Barueri. Minha primeira casa em Barueri, né? Foi bem legal assim. Logo em seguida também já arrumei família, casei. Você é casado e tem dois filhos, né? Apresenta a sua família para a gente. Eu casei em 93. Eu conheci minha mulher nos anos 90. Era até de menor ainda. E namoramos. Em 93 nós casamos, 94... Antes do Maico e o Léo, na real, minha mulher teve mais dois filhos, um casal. Que não sobreviveram, porque a gravidez da minha mulher era uma gravidez de alto risco. Depois a gente fez todo um tratamento. Aí veio essas belezuras. E o Maico hoje é casado, me deu uma neta da moça. Sete anos, vai fazer agora a Valentina. O Léo, 23 anos, trabalha, é TI aí dessa área de computador. Os meninos maravilhosos. Minha esposa, que eu tenho um carinho imenso, né? Tudo na minha vida, cara. É minha família, cara. Eu tenho uma mulher e dois filhos. A gente não é dono de nada. Nós quatro somos donos de tudo, né? Lá ninguém tem carro, lá ninguém tem casa, lá ninguém tem dinheiro. O que um tem é de todos. Mas vamos voltar um pouquinho ainda na linha do tempo aí, que nesse meio tempo, entre os seus filhos crescerem, se formarem, aconteceu muita coisa, né? Uma delas foi uma luta na área da moradia que o vereador iniciou. Conta um pouco dessa luta. É, aí eu, 94, 94 eu casei, 93 eu casei, e minha sogra era merendeira, que agora é aposentada, dona Elza, um beijão para ela. Merendeira de escola e morava numa área livre. E aí ela deu um pedacinho lá para a gente construir. E aí a gente começou, né? Antes de... Para fazer um cômodo lá, nós perdeu o material para caramba, que era barranco, né, meu? Nós tirava a terra, caiu o barranco, enfim. Fizemos um cômodo, feliz para caramba. Poxa, meu, um cômodo. Eu, minha mulher, um banheirinho, ela barrigudinha. Meu, e aquilo, o Maicon nasceu, quando foi, nos anos, o Maicon nasceu em 94, em 94, 95, não sei se vocês lembram, eu acho que era o Sarney, que era o presidente do Brasil, cara. Em 94, 95, já era Fernando Henrique Cardoso. Já era, né? Já era Fernando Henrique Cardoso. Meu, quando chegou... Aliás, em 94 ele foi eleito e em 95 ele assumiu. Ele assumiu, né? Em 94, o presidente era Itamar Franco. Era um desespero, rapaz, um desemprego, um... Cara, muito difícil. E nós, eu dou para um lado, eu dou para o outro e não tinha o que fazer. Trabalho sofrido, mas não vulnerava, né? E falar em vereador cascata, as pessoas sempre associam isso com a Vila Ilhéus, né? Um nome muito associado ao seu nome. Não só Vila Ilhéus, claro, como toda a região de Silveira, mas falar em cascata sem falar da Vila Ilhéus não dá, né? Como se deu essa ligação tão forte com essa região da cidade? Vila Ilhéus, eu acabei de falar para você aqui, quando eu casei, a minha sogra morava numa área livre, morava não, mora até hoje, a sogra, e me deu um pedacinho para me construir. E quando eu fiquei, a brigadeira é José Ilhéus. Era um lugar muito perigoso, né? Era um lugar de tráfico de droga, um tráfico pesado, até porque naquele tempo não tinha tanto tráfico igual é hoje, né? E ficou um lugar muito perigoso. E o que acontece? Lá, se eu não me engano, nos anos 96, 95, naquela Vila, acho que tem quatro, cinco homicídios, naquele tempo não tinha nem o primeiro DP no Silveira, aqui na delegacia. E naquele tempo a cidade, ela era violenta. Ela era uma cidade violenta. E nessa época o prefeito que estava fez um trabalho de revitalização da cidade, acabar com as favelas. E nós estávamos nesse processo. Que eles chamam de urbanização. Urbanização, palavra correta, Erikson. E nós estávamos nesse projeto, essa urbanização. E aquilo criou um medo na gente, um constrangimento da gente sair dali, nossas raízes, nossas origens. Uma coisa é, por mais humilde que seja o cômodo, mas é uma casa. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Não é só tirar a pessoa e mudar para um prédio. As pessoas têm raízes, elas têm ligação com o lugar onde elas se namoraram, né? É, elas têm amigos, elas têm escola do filho dela, que é ali perto, enfim. E aí alguém me chamou e falou, meu, você é disposto, vamos defender nossas casas. E tentamos fazer isso e conseguimos. Como que chamavam essa biela antes? Escorrega um, lá vai dois. De tão banal que era. E aí a gente sentou com aquela comunidade, tinha acho que umas 93 residências na época, com as famílias, conversamos. Aí criamos um nome. Falei, meu, não dá para a gente ir lá e falar que não mora na biela, escorrega um, lá vai dois, cara. Aí criamos um nome. Como ela começa na José e Léus e sai na Brigadeiro, muita gente confunde o Vila e Léus, até pensando que eu sou de Léus na Bahia. Eu sou baiano, mas não. E Léus é uma cidade na Bahia, para quem não conhece. É, e muito bacana. Eu sou baiano, mas não de Léus. Foi uma coincidência. É, que a rua embaixo na Viela, a Viela começa na Avenida Brigadeiro Jordão, e ela acaba na José e Léus. Aí fomos reunir, vamos pôr um nome, que com o Cá Brigadeiro, Cá e Léus. Ah, vamos pôr Vila Brigadeiro. Falei, não fica legal, a Vila Brigadeiro é coisa militar, não vai ficar tomando pôr Vila e Léus, que a rua chama José e Léus. E pegou. E dessas 90, 93 residências que tinha na época, ali no mínimo, ali 90%, 95% eram tudo baianos, como até hoje são. Tem outros lá de Pernambuco, mas a maioria era baiana. E aí nós criamos a Vila e Léus, nós criamos esse nome. Aí você achou, falou, vamos criar uma organização para mostrar que nós é organizado. Aí criei uma associação da Vila e Léus. E essa formalização ajudava também para conversar, né? Para conversar. E nesse meio termo, a gente começou essa peleja aí nos anos 2000, oficializamos a instituição em 2001, comecemos a fazer um trabalho com aquelas crianças de dentro da Vila, meia dúzia, seis, sete crianças. Aquilo nós foi criando um gosto, aquilo nós foi aprendendo, abriu nossa mente, abriu uma visão. E, cara, sinceramente, a Vila e Léus hoje, falando da associação, está até virando instituto. Cara, é um negócio bem bacana, eu sou suspeito de falar. Eu tenho o maior orgulho de ser presidente fundador daquela instituição. E hoje é presidente de honra, né? Eu tenho o maior orgulho do presidente, na época de 2015, o Nelson Sá, meu amigo, me contemplar, oficializar um evento na comunidade, me dando o cargo de presidente de honra. Então, eu costumo falar que a Vila e Léus é um braço da minha família. A associação da Vila e Léus é o meu filho caçula. Até porque o Léo nasceu em 2000, ela foi em 2001, quer dizer, né? Eu costumo falar que é meu filho caçula. Eu tenho muito comprometimento, que ele salva vidas também, né? E hoje nós atendemos lá em torno de 280 crianças, entre as crianças de segunda a sexta. Nós temos um corpo de funcionários lá, né? Todos qualificados lá, não tem política, Erikson. É trabalho social. Completamente separado do mandato de vereador. Lá, quando o Cascata está naquele espaço, não é o vereador Cascata que está ali, é o Cascata que está ali. E lá faz um trabalho bem legal. Lá nós temos psicólogos, assistentes sociais, coordenadoras de projetos, recepcionistas, faxineiro, cozinheiro, nós faz 130 refeições todos os dias, de segunda a sexta, na comunidade, que as crianças que nós atendem em turnos e decalados. Quem estuda de manhã vem à tarde, quem estuda da tarde vem de manhã. E a gente, além do café, a gente faz essa refeição. Até porque as crianças que nós atendemos lá, 95% são pessoas que precisam de ajuda, no mínimo de carinho. Vereador, a gente precisa fazer uma pausa aqui para o nosso intervalo. Vou deixar uma provocação para o senhor pensar e responder quando a gente entornar. O senhor criou a associação, atendendo crianças, atendendo a população ali, representando essa população em questões de moradia. Já passava ali pela sua cabeça? Você já tinha noção de que o senhor já estava fazendo política ou isso só veio aparecer depois? Cara, boa. Então, pensa aí que você vai responder na hora que a gente voltar ao intervalo. Legal, legal. Eu garanto que eu te respondo. Agora a gente faz uma pausa rápida e já volta, então, para retomar a nossa conversa com o vereador Cascata. Não sai daí. De volta com o programa Perfil, hoje a nossa conversa com o vereador Cascata, que no primeiro bloco contou um pouco da sua história de vida, sua infância na Bahia, sua chegada a Barueri, sua atuação na área social. E eu deixei para o vereador uma provocação aqui na nossa saída para o intervalo, se quando criou ali a Associação da Vila Ilhéus, se já passava pela sua cabeça, se já tinha noção que aquilo ali já era um trabalho político. O Erickson, bem perguntado a sua pergunta. Eu não lembro se em 2012, quando eu ganhei a eleição, você trabalhava aqui já. Trabalhei. Trabalhou. Então, vamos lá. Nunca passou isso pela minha cabeça. Até porque eu achava antigamente que o político, na minha visão, ele tinha que ter conhecimento político, ele tinha que ser formado, ele tinha, né, pessoa pacata, que veio do interior, não tinha essas visões. Sempre votei, sempre curti a política, mas nada de... nem passava pela minha cabeça. Como a gente fez um trabalho, a gente criou a instituição, as coisas começaram a evoluir, o pessoal começou a criar isso, o pessoal do bairro, bem candidato. Você tem futuro? Eu falei, mano, para mim não dá, porque estudei até a quarta série, e concluí o ensino fundamental, depois de grande. E ficou aquela persistência. E aí eu comecei a trabalhar no gabinete do vereador Zé Baiano. Depois eu fui vendo, eu fui vendo que para ser político, o estudo é importante em qualquer área, né, cara? Falar direito aqui para as pessoas não me interpretarem errado. Mas no meu conhecimento, a minha forma de pensar, eu achei que ele tinha que ser formado em alguma coisa, para ser candidato, ao menos candidato em alguma coisa, e eu descobri que não precisava disso. E aí de tanto o pessoal pedir, 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 vem, 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 chegou 2012, eu falei, eu vou vir candidato, cara. Aí eu me candidatei, candidato a vereador no partido PSB, com o número 40123, e fui eleito. Logo na primeira tentativa. Na primeira tentativa, com 1.222 votos. E como é que foi ele receber aquela notícia de que estava eleito, para quem há poucos meses atrás achava que a política não era para ele? Não era para ele. Aí, cara, eu fiquei muito feliz. Falei, agora eu vou mudar a barbairia, agora eu sou o cara, eu virei político, eu pensei que eu ia virar político também, que eu podia fazer tudo o que eu queria, que também não pode, né? Uma coisa que eu mais, eu mais estranhei no parlamento, na Câmara Municipal, eu não posso criar um projeto de leis, onde ela traz despesa para o Executivo. E para me adaptar com isso, eu achei que como eu era vereador, podia apresentar qualquer ideia. Eu podia chegar lá, qualquer coisa que viesse de encontro, a população que fosse, ser significante na vida da comunidade, que aquilo eu podia fazer, e não pode. É, tem uma série de restrições legais. Uma série de restrições, aí eu tive que me adaptar, sou um cara que tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus, eu comecei a me apegar a Deus, me dar sabedoria, Deus me ajuda, montei uma assessoria bem bacana, competente. Comenta um pouco as conquistas que o vereador conseguiu para a área do Silveira nesses três mandatos. Eu vou comentar, mas só para te falar uma coisa, eu estou achando que um dia eu ainda vou ser um bom vereador. Mas o senhor acha que ainda não é? Tem que aprender mais, tem que fazer mais, tem que atender as demandas, mas no dia a dia, graças a Deus, mas nós se sai bem, nós não faz, nós não faz feio não, nós se sai bem. O Jardim Silveira, você pegar a história do Jardim Silveira, lá se passou vários políticos, um bairro populoso, quando nós falamos do Jardim Silveira, é a referência, mas nós estamos falando de Jardim Aldir, Santa Mônica, Tupã, a Vila Ilhéus, claro, obviamente. Parque dos Camargos, a própria Vila Ilhéus, né? Quando a gente fala do Engenho Novo, mas dentro do Engenho Novo tem várias vilas, né? Então a referência... É a região da cidade. A região da cidade, e antes de 2012, o que nós tínhamos no meu bairro, no meu bairro, nós tínhamos um ginásio de esporte do Jardim Silveira, que ele tinha há mais de 30 anos, que tinha sido construído, e nós tínhamos uma delegacia de polícia, que está lá até hoje o primeiro DP. Quer dizer, um bairro tão charmoso, igual o Silveira, Tupã, enfim, Santa Mônica, Aldir, uma delegacia de polícia. E eu trabalhando para o Zé, fizemos abaixo o assinado com os moradores e conseguimos levar aquela maternal que tem de frente a própria delegacia. E era o que nós tínhamos. Ainda era pouco. Mas não é pouco, não era nada. O bairro precisava de muito mais coisas. Eu já te falei que é um bairro muito grande, então imagina a demanda das creches para as crianças. Imagina a demanda nas UBS para aquela população. Ficou o preço cresceu muito rápido e 2012, ganhei a eleição, 2013, eu assumi a vereância. Primeiro projeto que eu fiz, que eu me orgulho, vou deixar aquilo, quero que meus netos, meus bisnetos, o povo aí falasse, isso aqui foi uma coisa, o Cascada fez uma marca, quando a gente fala de saúde, mas não está falando de qualquer coisa, está falando de vida, saúde é vida, não é isso? Claro. E a gente fez uma UBS maravilhosa na rua, João Cabral Neto no Jardim Tupã, uma praça que tinha lá, que ela servia só para desordem, de frente de um tráfico de droga muito pesado, que chamava o Castelinho, quem já não viu falar no Castelinho em Barueri. Foi tão legal que depois o prefeito mandou até derrubar o Castelinho. Acabou, ficou um lugar agradável, então isso é uma marca, a coisa que eu mais me estima, é isso aí. E é muito simbólico, vereador, que a presença do Estado, a construção ali de uma UBS, a presença do poder público em geral, sempre vai inibir a presença da violência. É verdade, mas aí deixa eu te falar uma coisa que eu descobri. Antigamente, eu criticava muito o executivo, não estou falando de Barueri, no geral, nível Brasil, mas o executivo, ele não tem um tempo de estar em todos os lugares, saber a necessidade. É por isso que tem os deputados em nível estadual e federal e os vereadores em nível município. Eu me deparei com aquela demanda e levei até o executivo municipal de Barueri e foi executado com muito carinho, com muito amor. E além dessa UBS, aí eu vou te falar do maternal que tem na estrada do Exército Brasileiro, põe o nome do finado Mário Ito, um apoiador político dessa cidade, um homem que tem história no Jardim Silveira. A gente conversou com o prefeito e estamos terminando, inaugurou o complexo esportivo do Jardim Silveira. Aquilo é uma cidade, cara. Aquilo valorizou o nosso bairro. Cara, você não tem noção o tanto que aquilo valorizou o nosso bairro. E vai oferecer uma opção de esporte para os jovens que também afastam das drogas, das violências. Das violências, né? No Jardim Tupã, nós pegamos uma bachada, que era uma área livre, que tinha destruído, que só tinha ponta de ferro e bloco velho. Nós fizemos uma arena, um suicide, coisa mais linda. Valorizou, fizemos uma pista de caminhada, ficou tipo um mini parque no Jardim Tupã, lugar muito frequentado por adolescentes, crianças, terceira idade. Lá tem o futebol, lá nós temos uma escolinha, nós atendemos 180 crianças, de segunda, quarta e sexta. Lá a gente tem o... a pelada, né? Apelados horários à noite, da própria comunidade do bairro, cada um tem esse horário, negócio bem bacana, bem organizado. Nosso bairro está muito chique. Aí eu queria te falar, agora nós acabamos de derrubar o prédio de Vitória Tomassa, vai ser um prédio novo, um prédio que meu filho estudou, a minha neta estudou. Você vê que já é, né? Mais de 30 anos e agora já foi derrubado, vai ser construído ali um maternal com dois pilos, uma coisa maravilhosa. Sem falar que nossa rua fazia mais de 30 anos que foi feita manutenção asfáltica, pois nós temos uma cidade, falando do meu bairro, com mais de 80% de todas as suas recapiadas. Aí o mais importante, ter que ser morador de Viela, saber as dificuldades, nós temos um projeto, fizemos uma propositura, deve ter acompanhado aqui, que se chama Vielas Vivas. Ela começou no Imperial, só no Vale do Sol fizemos mais de 15 Vielas, de Silveira, Tupan, Aldir, mais de 100 Vielas e o trabalho, ele continua. E é o trabalho de revitalização. Revitalização, onde a gente faz todo o trabalho de esgoto, iluminação, pintura, rebu, mano, é outra, corre mão nas altas, é outra vida. E você tem que ver a felicidade daquele povo que mora ali. Todos esses benefícios que o vereador apresentou aqui, da UBS, complexo esportivo, são lutas políticas do vereador que ele trava não necessariamente no plenário, porque as pessoas sempre associam o trabalho de vereador com apresentar, votar projeto de lei, mas tem muito trabalho que é feito fora. Agora a gente vai falar um pouco do que o vereador apresentou aqui mesmo com o projeto de lei nesses três mandatos. Tem muita coisa, é claro que não dá para a gente abordar tudo, mas vou começar te convidando a explicar um pouquinho mais sobre um projeto seu lado, o primeiro mandato, que era sobre o grafite, a autorização do uso do grafite na cidade, nas ruas, muros e viadutos. O grafite, ele sempre foi marginalizado, vamos dizer assim, não era grafite, era pinchador, não é isso? E eu vou te falar uma coisa, ninguém merece mesmo, o cara, chegar no final do ano, você trabalha, vai lá fazer economia, compra a sua tinta, pinta a sua casa, o pinchador vem e pincha. E como que nós vamos fazer isso? Concientização, dando-nos oportunidade, procurando legalizar aquilo que eles acham que são proibidos. Porque quando a coisa, eu no meu ponto de vista, na minha vivência, que tem os 56 anos, tudo que é proibido, ele tem adrenalina. Você mesmo, que você não gosta, mas você tenta aprender a fazer aquilo. É o caso dos pichadores. E hoje nós temos, eu criei o dia do grafite, eu oficializei o grafite na cidade, e nesse mesmo tempo, eu criei uma lei onde pune o pichador. Para separar exatamente o que é arte do que é vandalismo. Do que é vandalismo. Você entendeu? Você quer fazer arte? Quero. Pode chegar em qualquer lugar da cidade, você pode escolher o local, pedir permissão para o proprietário e pode ir lá que nem uma viatura, ninguém vai te perturbar. Com autorização, está tudo certo. Tudo certo. Mas não vá fazer pisco, você pode ser preso, ainda pagar uma multa. E lá, quando eu criei o projeto, a multa, se eu não me engano, era acho que 10 mil reais para essas fianças aí. Então, cara, queria deixar aqui para vocês, ao invés de pichar, vamos fazer arte, vamos fazer grafite, que é bom e é bonito. Outro projeto que o vereador apresentou e que se transformou numa política pública na cidade é a campanha do Maio Amarelo, de segurança no trânsito. Felizmente, o trânsito na cidade de Barueri tem reduzido, ano a ano, os seus índices, principalmente no índice de morte. E um projeto que começou, saiu do gabinete do vereador e foi aprovado aqui pelo plenário da Câmara. Olha, primeiro eu vou te agradecer por essa pergunta. Aí quem está me assistindo, quem vai assistir essa entrevista, eu falo, mas agradecer por criar o Maio Amarelo. Você não sabe da importância. Além de prevenir o trânsito, de evitar acidente, você não sabe da importância que é esse projeto para as crianças. A formação do cidadão amanhã. Eu fiquei muito feliz semana passada na Câmara aí, o Maio Amarelo. uma festa, aquilo me emocionou. A gente vê, você anda em várias cidades e você pode ver que o povo de Barueri no trânsito, ele é mais educado. Tem cidade aí que o motorista não para na faixa de pré-deste. Mas tem criança em Barueri adulto que ele não passa, pode estar o farol lá aberto, o carro, ele não passa enquanto não fechar e for a vez dele. E como a gente vê na cidade de Barueri o pessoal parando para dar a vez para o pedestre. É um trabalho de educação e concentração que faz esse tipo. Concentração. É preparar a criança para ser o cidadão da manhã, o que faz na vida de Leal com aquelas crianças. Nós temos 10 anos lá de projeto na vida de Leal. Você pegar daquela criança, eu conheço duas que se perdeu. Uma morreu, foi para o lado errado, a outra ficou presa, saiu, casou, virou homem também. Está da hora. Você entendeu? Por quê? Porque eles teve acompanhamento. Ah, é bandido porque a mãe, a mãe e o pai deixaram, não. Poxa, a mãe e o pai saem cedo para ir buscar o pão, para dar para eles comerem, para pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz. Como que ele vai cuidar da criação dessa criança? Então, quando a gente fala em instituição, isso é muito importante em qualquer cidade, em qualquer local, dentro, quando a pessoa faça para educar, não visando aproveitar o daquilo. Sabe por que a Vila Ilhéus cresceu? Sabe por que a Vila Ilhéus é um sucesso? Porque lá é social. O senso de comunidade fala mais alto. Ali nós não usamos aquilo para tirar recursos financeiros e nem usamos aquilo para se promover, irmão. Aquilo ali é do povo. O pessoal que está lá administra. Me pergunte quanto que tem lá, eu não sei, eu não sei quanto funcionário ganha, não faço parte, eu só ajudo. Mas tem que ser bem feito, se não for bem feito, eu cobro. Obrigado, vereador, mais uma vez. A gente poderia continuar falando muito aqui, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Queria pedir para o senhor fazer suas considerações finais para a gente fazer o encerramento do programa. Obrigado, Erickson, mais uma vez. Agradecer a Deus pelo momento, agradecer a você aí, falar que estou muito feliz com o mandato, agradecer ao povo de Barueri. E eu queria deixar uma mensagem aqui para o povo de Barueri que enquanto vocês pagarem o meu salário, eu tenho um comprometimento com vocês, eu sou um funcionário, não vou falar empregado com a palavra forte, eu sou funcionário do povo de Barueri que eles pagam o meu salário, estou muito feliz. E, cara, na moral, isso eu tenho eu e Deus. No dia que eu perder a vontade de trabalhar em prol da nossa população, que Deus não me dê mais a vitória. Mas enquanto eu tiver com esse apetite, com essa vontade de atender o povo, levar o melhor para a comunidade, que Deus me abençoei, que essa porta que Ele abriu, que a porta que Ele abre ninguém fecha, né? Muita gente tenta fechar, mas ai daquele que tenta fechar a porta que Deus abriu. Obrigado, um beijão aí a todo o povo de Barueri, Vili Léus, aquele carinho, aquele tamanho, bem legal aí, não sei se eu me saí bem aqui ou não, mas a gente é original e verdadeiro, a gente não cria um personagem aqui, eu estou fora de personagem, eu sou o Cascata, e é isso aí. Obrigado, um abraço para o vereador Cascata, estamos juntos, meu. Obrigado, vereador, mais uma vez, a conversa foi muito boa, e assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil, eu agradeço pela sua companhia, se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo, se inscreva nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece na Câmara e o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Você que nos assiste pela TV Câmara, continue acompanhando a nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto